Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, uma proposta das Arábias para Kylian Mbappé. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando seus grupos de WhatsApp e Telegram, e se você puder ajudar aqui o canal, virar membro no botão Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, tem acesso a benefícios exclusivos, conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, adesivos exclusivos, tem prioridade na hora de respostas nas lives, então se você puder, seja membro aqui do canal. Ainda na sequência do que aconteceu na sexta-feira do Mbappé ser excluído da delegação do PSG, que viajou para o Japão e para a Coreia para a pré-temporada, tem algumas notícias, algumas repercussões deste sábado. Então eu vou falar aqui, mas a principal delas é uma proposta que o Al-Ilau da Arábia Saudita deve fazer para o PSG. E aí é uma proposta que a gente precisa analisar. Só trazendo aqui a repercussão, Mbappé treinou neste sábado no CT do PSG em Paris, já que ele não foi relacionado para a viagem. O PSG viajou neste sábado de Paris para o Japão. O Mbappé não foi, ele pediu para treinar no CT do PSG e foi lá, treinou, conversou com a galera, conversou com os torcedores e tudo, e fez lá o treinamento dele. Muitas informações surgindo, entre elas duas notícias do Le Parisien, de que a direção do PSG estuda sim deixar o Mbappé fora das competições, caso ele nem renove, nem aceite ser vendido. E uma segunda notícia do Le Parisien dizendo que o staff do Mbappé estaria se aproximando do PSG para tentar negociar, para tentar sinalizar que ele aceitaria sair do PSG agora e aí indo para o Real Madrid. Essas seriam as informações do Le Parisien. Como eu falei no vídeo anterior, se o PSG meter a bronca de afastar o Mbappé das atividades profissionais do PSG, é fácil para o Mbappé ganhar na justiça, mas fácil, mole, 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 mole. Até porque a Associação Nacional de Jogadores Profissionais da França emitiu uma nota neste sábado, se colocando ao lado do Mbappé, dizendo que o Mbappé tem razão, que o PSG deveria se preocupar em cumprir o contrato que ele assinou, e lembrando que tratar o Mbappé de forma diferente sinaliza assédio moral. Então, a Associação de Jogadores Profissionais da França sinalizou como era normal e como é o correto de que está ao lado do Mbappé. Mas chamou atenção muito, nesse sábado, de indicativos de alguns jornalistas, entre eles do L'Equipe, de que o Al-Ilau da Arábia Saudita faria uma proposta de 200 milhões de euros ao PSG pelo Mbappé e que o Mbappé aceitaria essa proposta. Perfeito? Então, para o PSG, 200 milhões de euros para o Mbappé e para o Al-Ilau. E que, para o Mbappé, ofereceria um contrato de dois anos para ganhar 400 milhões de euros. Não sei se vocês lembram, essa era a proposta para o Messi. Quer dizer, essa era metade da proposta do Messi. Porque o Messi era para ganhar 400 milhões de euros por temporada. Mas o Al-Ilau ia oferecer isso para o Messi. O Messi acabou indo jogar lá, aceitar a proposta do Inter-Miami. Inclusive, estreou no sábado à noite e estreou fazendo um golaço de falta, inclusive, na vitória do Inter-Miami por 2x1 sobre o Cruz Azul. Essa proposta seria para o Mbappé de dois anos de contrato apenas, ou seja, temporada 23-24 e 24-25. E por esses dois anos, o Mbappé ganharia 400 milhões de euros. Só para você ter uma ideia, 400 milhões de euros dão 2 bilhões de reais. O Mbappé ganharia por temporada pouco mais de 1 bilhão por temporada. Essa seria uma proposta para o Mbappé. Se o problema do Mbappé, ou se o interesse do Mbappé é dinheiro, seria uma baita proposta para o Mbappé aceitar. Agora, como eu coloquei no título aí, vale a pena você ganhar 200 milhões de euros por temporada e ficar fora dos grandes torneios? Ficar fora dos grandes palcos? Na idade que o Mbappé tem, 24 anos, ficar fora das grandes premiações? Valeria trocar a chance de uma bola de ouro por 200 milhões de euros? 200 milhões de euros é muito dinheiro, né, meu irmão? 200 milhões de euros é 1 bilhão de reais. Meu pai do céu. Mas vale para alguém como o Mbappé, na idade que tem o Mbappé, no momento de carreira que tem o Mbappé, trocar a chance de ser bola de ouro, que acho que ele pode aparecer muito bem na próxima? Nessa não tem chance dele ganhar. Na que vai ser entregue daqui a pouco. Mas numa próxima, trocar a chance de ser uma bola de ouro por 200 milhões de euros? Ou trocar a chance de ganhar duas bolas de ouro? Ou a bola de ouro em duas oportunidades por 400 milhões de euros? Vou te dizer, tendo o dinheiro que o Mbappé tem, eu acho que não vale, não. E digo a mesma coisa que falei. Do Cristiano Ronaldo, quando ele aceitou ir jogar na Arábia Saudita. Do Benzema, quando ele aceitou ir jogar na Arábia Saudita. E do Messi, quando o Messi aceitou ir jogar nos Estados Unidos. Para mim, esses três jogadores aceitaram propostas de locais de competitividade inferior. Eu, Vitor Sérgio, se tivesse o dinheiro que ele já tem, eu não aceitaria jogar num local de uma competitividade, de um nível inferior, como é o Campeonato da Arábia Saudita, como é a MLS, se eu já tivesse a grana que eles têm. Mas eu não faço conta com o dinheiro deles, eu faço a conta com o meu dinheiro. Mas fazendo a conta com a minha cabeça, pensando como eu penso, como eu me relaciono com o dinheiro, eu acho que não valeria a pena, não. Mesmo indo ganhar um bilhão de reais por temporada, ou supostamente indo para um lugar em que te dariam um bilhão de reais por temporada, eu acho que não valeria a pena você ficar dois anos longe dos grandes palcos, dos grandes torneios, dos grandes prêmios, por conta de dinheiro, considerando que o Mbappé já tem muito dinheiro. Então, pensando como a minha cabeça, eu acho que não valeria. Eu acho que não valeria ir para o Mbappé, aos 24 anos, passar dois anos jogando no futebol da Arábia Saudita, mesmo ganhando 200 milhões de euros por temporada. Mas, enfim, não sei o que o Mbappé pensa, não sei como é que ele está lidando com o dinheiro, essa é a questão. Vamos ficar atentos, a gente vai acompanhar aqui no canal do VSR a sequência desses eventos, a gente vai acompanhar tudo o que vai estar acontecendo, se de fato o Mbappé bate o pé, continua no PSG, mesmo que o PSG ficou contrariado, se o Mbappé Real e PSG se entendem para o Mbappé já ir para o Real agora, no meio de 23, ou se o Mbappé consegue ser convencido de assinar mais um ano com o PSG, ou se o Mbappé consegue ser convencido de aceitar uma outra proposta, ou da Arábia, ou do Chelsea, ou do Liverpool, ou do Manchester United, não sei. Então, vamos ver o que vai acontecer. De acordo com o que aconteça, a gente vai trazer a repercussão aqui no canal do VSR. Beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu. Aquele ritual de like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha os seus Google, ativa o WhatsApp, Telegram, e podendo vir em membro, clicando no Seja Membro aqui embaixo, ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau. Tchau.